Salve, salve, galera! E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos mostrar as riquezas naturais e históricas de Pilões, em pequeno município, aqui no Brejo Paraibano. A Paraíba é muito conhecida por suas belas praias e seu sertão mágico, mas a região do Brejo Paraibano, com suas serras, caixueiras e um clima ameno, ainda é pouco conhecida e explorada. A nossa viagem pelo Brejo começou em nosso vídeo anterior, onde mostramos uma das maiores e mais conhecidas cidades do Brejo Paraibano, a famosa Bananeiras. E no vídeo de hoje, vamos desbravar Pilões, um pequeno município de clima rural conhecido pela belíssima Cachoeira do Oricuri, pelos seus antigos engenhos e casarões, e agora lar de um novo museu de arqueologia. Pra completar, também é um município com o maior rapel da Paraíba, com impressionantes 200 metros de altura. Se embora com a gente conhecer essa encantadora cidade, há poucas horas de João Pessoa. Chegamos na nossa nova morada, o Sítio Estelar, esse sítiozinho maravilhoso. Que delícia de lugar. Esse é um lugar que a gente já conhecia, a gente já tinha se hospedado aqui, e só temos a agradecer essa parceria de vir aqui passar mais um tempo, a gente ainda passou uma semana aqui. E vamos mostrar um pouquinho aqui do lugar pra vocês. O sítio é um arraso, bem pertinho de Pilões, coisa de 4 minutos, e você fica super isolado. O sítio é super arborizado, com muitas flores, com hortas, bem organizadinho, a casa super completa, com uma bela vista pro vale. mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como é legal esse lugar. Sente só. Sente o drama. Olha só essa cozinha, gente. Que cozinha maravilhosa. Assim fica fácil, não vai ter nem briga, né, Mu? E essa varandinha? Eu tô dando uma visão. Dá pra passar uns dias, não dá? Aqui dá até pra escrever um livro, meu amigo. Olha que astral esse visual. Com direito a essa belíssima lua. Amanhã é dia de lua cheia. Vai ficar lindo demais. Que delícia de noite, hein, Mouris? Nossa. Só com o som dos grilos, das árvores mexendo, olha como é bom, né? Uma paz total. E o sítio só pra gente, né? É um sítio completo, dá pra receber família, tem dois quartos, cama de casal, duas camas de solteiro, dois banheiros, uma cozinha super completa, é um sítio bem legal mesmo. E ao redor aqui da casinha, tem plantio, tem bichos, tem vaca, tem bode. Então é de fato um sítio, né? É. Que fica no meio de um vale, assim, não tem nada ao redor. A cidade tá perto, né, mas não dá pra ver daqui. Então é bem tranquilo mesmo. Olha esse cajueiro aqui atrás. Que gostoso. Enorme. Embaixo dele tem dois balanços pra criançada. É um lugar realmente pra vir relaxar e contemplar a natureza. E a gente vai deixar o link do AirBnB desse sítio aqui na descrição desse vídeo. Confere aí as fotos e programa tua vinda, que vale muito a pena passar uns dias aqui, só curtindo essa tranquilidade do brejo. Agora a gente vai lá na cidade, mostrar um pouquinho da cidade de Pilões, mostrar a igreja matriz, e passear um pouquinho. Mas a gente vai fazer esse vídeo aqui super tranquilo, sem pressa, fazendo poucas coisas por dia, realmente curtindo essa velocidade bem relax aqui do brejo paraibano. Tchau, tchau, tchau. Estamos agora na praça principal de Pilões, bem em frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus. Essa igreja é mais antiga do que a própria cidade. Ela foi construída em 1932. E a cidade de Pilões só foi fundada em 1953. Essa é a praça onde acontecem todos os eventos. Inclusive, alguns meses atrás a gente esteve aqui, a gente viu um show de forró bem legal no Caminhos do Frio. E foi bem gostoso curtir esse show nessa pracinha, cheia de casa histórica, né? A gente gosta de vir pra cá porque tem as cachoeiras por perto, a cachoeira do Oricuri, a cachoeira da Manga. E a gente gosta muito de ficar realmente isolado, num sítiozinho, curtindo esse clima mais frio aqui do brejo paraibano. E essa tranquilidade, que só uma cidade pequena como essa pode proporcionar. Pilões, fundada em 20 de agosto de 1953, está localizada a cerca de 118 quilômetros de João Pessoa, a capital da Paraíba. Com uma população estimada em pouco mais de 7 mil habitantes, o município faz parte da micro-região do brejo paraibano, conhecida pelo clima menos e pela umidade elevada. As temperaturas médias ficam entre 18 e 25 graus, atraindo turistas interessados no clima fresco e nas paisagens serranas. E como a gente diz por aqui, Pilões é aquele tipo de cidade, que só tem uma rua, uma igreja, uma delegacia e uma praça. E a cidade é basicamente isso. É uma cidade realmente muito pequenininha, como eu comentei agora há pouco. Ela está a apenas 118 quilômetros de João Pessoa, um pouquinho mais perto do que Bananeiras, que está a 150. E aqui também a gente está um pouquinho mais abaixo do que Bananeiras. Bananeiras chega a 550 metros de altitude, e aqui a gente fica na casa de 360, 380 metros de altitude. Então ela não é tão fria quanto Bananeiras, mas ainda assim faz um clima muito agradável de noite. Durante o dia, o calorzinho é pesado. E no vídeo de hoje, a gente vai mostrar as cachoeiras da região, Oricuri e Cachoeira da Manga. Vamos mostrar também o Museu da Cidade, com antigas urnas que foram encontradas recentemente. Vamos mostrar a Casa da Farinha, que é um casarão super histórico. E também vamos no Engenho Baixa Verde, que fica aqui pertinho, na cidade de Serraria. E no meio desses passeios, ainda iremos mostrar o Mirante do Cruzeiro e também a Cooperativa de Flores da cidade. O primeiro lugar da Paraíba a ter a produção de flores em estufa. E quem viu o nosso vídeo anterior, o guia super completo que a gente fez em Bananeiras e na região, pode ter ficado espantado com a quantidade de restaurantes que a gente mostrou. Mas realmente Bananeiras é um ponto fora da curva. Se tornou uma cidade realmente muito gastronômica. Mas isso não é normal nas cidades do interior aqui. A gente normalmente tem poucas opções. Inclusive aqui em Pilões, a gente só tem o restaurante na Varanda, que foi um lugar que a gente inclusive já almoçou na semana passada, quando a gente estava a caminho de Bananeiras. Tem também o Recanto do Engenho, que a gente não conhece, fica aqui pertinho, mas infelizmente só abre no final de semana. E também tem o restaurante Targinos, que fica em cima de um morro com a vista maravilhosa. Inclusive a gente já foi. Mas também só funciona no final de semana. Ou seja, você tem que vir pra cá, se for curtir durante a semana, preparado pra fazer almoço, né? Fazer seu próprio rango de almoço e jantar. Porque realmente não tem muitas opções. Como hoje que a gente vai fazer um belo churrasco curtindo esse varandão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olá, bom dia. Tudo jóia? Hoje a gente veio conhecer o Museu Arqueológico de Pilões, que funciona de terça a sábado. A entrada é gratuita e a gente veio ver essas urnas que foram encontradas durante uma escavação pra construção de uma subestação de energia elétrica aqui em Pilões. Eles tiveram que paralisar toda a obra pra poder explorar e descobrir, né? E no final eles descobriram 57 conjuntos dessas urnas funerárias da antiga tradição aratu. Esse grupo indígena aratu habitava a região há mais ou menos 300 anos antes da colonização portuguesa e habitaram por mais 200 anos depois. Tá aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E junto das urnas, eles encontraram vários artefatos que eles acreditam que era pra colocar oferendas junto com os mortos. O museu foi inaugurado em 2023 durante o Caminhos do Frio e aqui era o mercado velho da região. Apesar de que as urnas foram descobertas em 2009, ou seja, já se passaram quase 15 anos desde o descobrimento até a inauguração desse museu. Tchau, tchau. Estamos agora no memorial Casa da Farinha, que foi inaugurado em 2012. Ele está localizado no assentamento Veneza, que fica bem pertinho de Pilões. Chegando em Pilões, você entra numa ruazinha de terra e em cinco minutinhos você está aqui. Esse lugar foi inaugurado para celebrar a cultura da produção da farinha de mandioca. Esse lugar é mantido por seis mulheres. E aí você pode fazer um agendamento e vir com o seu grupo, sua família, e elas vão vir aqui explicar todo o processo da produção da farinha de mandioca. E também você vai poder degustar, inclusive, farinhas de mandiocas coloridas, que elas fazem tapioca rosa, amarela e marrom, feita com chocolate. Então você pode vir aqui e participar dessa experiência bem bacana com o pessoal local. Música 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 E voltando agora do memorial da Casa da Farinha, descendo a ladeira de volta para a pista, olha o que a gente avista. Exatamente o lugar onde encontraram todas as urnas do Museu Arqueológico que vimos agora há pouco. Música Estamos entrando agora no terreno onde fica a cachoeira do Oricuri. Na entrada tem uma portaria, eles cobram 20 reais pelo estacionamento do carro que fica lá na frente, já pertinho da cachoeira. Vamos embora que o calor está pesado e a gente está doido para entrar nessa água. Música E eu já conhecia essa cachoeira, mas fazia muito tempo que eu não vinha, né? e está muito diferente o acesso. Não tinha todos esses lugares para estacionar o carro, não tinha essa descida com esse corrimãozinho de madeira que fizeram, então facilitou muito o acesso da cachoeira. Mas mesmo assim, em dia de chuva, eu acho que fica bem escorregadio isso aqui. Música 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 Barulhinho Está chegando. Música O acesso é fácil, mas ainda tem uma pequena caminhada com algumas subidas e descidas. E talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas. Música Música Que delícia! Chegamos na cachoeira do Oricuri. Olha, mesmo numa terça-feira tem bastante gente. Ontem eu imagino que estava uma loucura porque todo mundo folga na cidade, então eu imagino que estava bem cheio. E no final de semana fica muito cheio mesmo, né? Por isso que a gente optou por vir hoje, numa terça-feira. A cachoeira do Oricuri é uma queda do rio Arasagi, um importante afluente do rio Mamanguape. E ele é super importante aqui para a região do Brejo Paraibano. Música 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 Que delícia de tarde aqui na Cachoeira do Oricuri. Muito gostoso, hein amor? Música Música Nossa, relaxados. Rolou até uma massagem ali naquela cascata. E apesar da Cachoeira do Roncador ser super imponente, com uma queda muito alta, né? E ser muito bonita, aqui tem uma vibe mais de praia mesmo, de você passar o dia aqui curtindo, porque tem uma clareira enorme, inclusive tem uma bancada de areia aqui atrás da gente. Então tem muito sol durante todo o dia. E tem essa vibe, curtir o dia como se fosse uma praia. E hoje foi um dia que estava mais tranquilo, né? Mas aqui provavelmente, final de semana fica realmente como se fosse uma praia lotada, sabe? Aqui no Oricuri é um lugar que eu já tinha vindo, inclusive já tinha acampado há quase 15 anos atrás, já tinha passado uma noite por aqui. E está muito diferente, está cheio de acesso, cheio de estrutura, inclusive colocaram um quiosque ali, banheiro feminino, banheiro masculino. Então, assim, realmente virou um lugar que vai dar muita gente, porque o acesso está muito fácil, com muita estrutura, né? Então, vim dia de semana, tem esse privilégio aqui de estar nessa paz. E por ter toda essa estrutura, colocaram inclusive tambores de lixo para o pessoal colocar os lixos deles antes de ir embora. E ainda assim, a gente vê muito lixo dentro das pedras, né? Garrafa de cerveja, garrafa de água, saco plástico. Então, infelizmente, esse cuidado que todos deviam ter não está acontecendo aqui, como também não estava acontecendo lá no Roncador, né? Isso é uma pena. Então fica essa lembrança sempre, né? Leve de volta tudo que você trouxer. A natureza agradece. E visual é esse. Que vale lindo! Saindo da Cachoeira do Oricuri, viemos aqui a caminho do Mirante do Cruzeiro. Agora acabei de chegar do Encruzilhada e preciso ver qual é o caminho. A Forshiki da Cachoeira e sociedadeós adapta aى a roda. Se inscreva no canal. É, não conseguimos chegar no topo, porém valeu muito a pena ver ele, ver o cruzeiro de baixo, né? Com certeza. E aí a gente entrou na placa que tinha na estrada, em direção ao mirante do cruzeiro, mas levou até a entrada de uma trilha, né? Então não seria possível, porque já era tarde e é uma trilha bem longa. Então a gente ficou aqui embaixo curtindo, fazendo fotos e realmente valeu muito a pena mesmo ter feito o caminho errado, porque o visual daqui, olhando da luz, batendo na pedra, foi muito legal mesmo. Estamos indo agora na Cachoeira da Manga. A entrada fica bem na metade do caminho entre pilões e areia. E aí a gente entra nessa ruazinha que vai dar numa pequena comunidade, onde tem uma antiga laria. E aí a gente pega um pouquinho de estrada de barro, até chegar numa floricultura, onde foi plantada as primeiras flores em estufa do estado da Paraíba. E aí de lá a gente faz uma trilha que é bem gostosa. A gente sempre faz, sempre que vem por pilões a gente faz esse caminho. E vamos dar essa caminhadinha agora, curtir essa manhã. Olha aí a comunidade. E a estradinha para a Cachoeira da Manga é toda assim. Ruazinha de barro, no meio da plantação de bananeira. E aí a gente deixa o carro do lado da floricultura, onde a gente vai visitar, vai mostrar um pouquinho. E depois a gente vai fazer essa curta caminhada, que dá cerca de 15, 20 minutos no máximo. É uma cachoeira pouco conhecida, poucas pessoas conhecem mesmo. Mas é uma cachoeira que tem seu charme. E aí E aí E assim ficou pronto. Olá, bom dia. Será que está com bastante flow? Olha aí, mozão, está com mais do que da outra vez, hein? Olha que corredorzinho. Da última vez que a gente viu, eu tenho só um corredorzinho. Aqui tem uma bela quantidade. Amarela, rosa, laranja, branca. Olha que lindo. Que lindo, Crisântimos. Estou aqui caminhando no meio dos Crisântimos da Associação de Floriculturistas aqui da região, a COFEP. Eles têm dois pontos aqui, pertinho de pilões, entre pilões e areia, na verdade, e também ali perto de Alagoinha. Aqui eles fazem esse plantio de Crisântimos, também de hortaliças, e estão tentando algumas flores novas, como a Stats, que é lá do sul. Estão fazendo essa parceria com a Universidade Federal para tentar fazer o plantio aqui também. E também estão há um ano tentando plantar rosas. Por enquanto, está com dificuldade, mas já nasceram algumas, como a gente pode filmar agora há pouco. E Dona Helena é a fundadora aqui da associação. E é muito lindo de saber que ela só trabalha com mulheres, especificamente na plantação, né? No plantio. E dos 30 associados aqui da associação, 90% são mulheres. Então isso é um número bem importante e bem simbólico para esse trabalho de cultivo de flores, hortaliças e rosas. Venham prestigiar. Venham prestigiar. Muito lindo mesmo. Agora vamos embora dar um tibum na Cachoeira da Manga. O sol saiu. O calor está de matar. O espaço da trilha começa bem aqui no comecinho, onde estão as estufas. O acesso não é tão bem visível, não. É aqui onde tem esse plantio de bananeiras. E desceu a água, né? Chega, cavou o caminho aqui no meio. Aí você entra aqui, aí chega no rio, atravessa ele e vai pela estrada. E da última vez que a gente atravessou esse rio aqui, estava com muita água. A água quase na cintura e com muito volume, muita força. Agora está bem tranquilinho. Então, quer dizer, a cachoeira vai estar com pouquinha água, né? A queda vai estar bem pequenininha. Vamos lá conferir. A água quase na cintura e com muita coisa. A água quase na cintura e com muita coisa. Chegamos na cachoeira da manga, um pequeno paraíso escondido no brejo paraibano. Hoje, realmente, a cachoeira está com bem menos água se comparar da última vez que eu vim, né? Vou até deixar umas imagens aí de drone que eu fiz da última vez, para você dar uma olhada como fica um grande volume de água no período de chuva. Porque tanto essa cachoeira como a do Oricuri e até a do Roncador também, quando tem um tempo de chuva, ela fica bem volumosa, com uma bela queda, né? Às vezes fica até com água em excesso. E quando o tempo de chuva passa, ela começa a diminuir, que fica assim, que é bem gostoso para tomar banho. E no tempo de estiagem, alguns desses rios chegam a secar, como é o caso do Oricuri. E aí você não tem queda de água nenhuma, inclusive o leito fica seco, né? Então são cachoeiras de temporada. E parece que a cachoeira aqui tem glitter, ó. Música 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 E o caminho até a cachoeira é bem curto. Dá cerca de 10, 15 minutos caminhando. E apesar do acesso ser muito fácil, infelizmente não tem nenhum tipo de sinalização. Você não vai encontrar nenhum tipo de placa. Mas chegando aqui na Floricultura, basta perguntar ao pessoal que eles vão explicar. Não tem muito mistério não. Já estamos aqui voltando para o carro. E agora a gente vai almoçar, que a fome está batendo. E depois vamos lá no Engenho Baixa Verde, que fica lá no município de... Serraria. Serraria. Coisinha de meia horinha lá de pilões, 20 minutos. Pertinho também. Música Música Estou vindo aqui no Mercadinho pegar uma água. E lembrei de comentar uma coisa. Em época de muita chuva, essa estrada de barro que a gente fez agora, fica muito difícil de trafegar. Então, só vá se você tiver um carro 4x4 ou coisa parecida, porque realmente fica bem difícil de chegar lá. Música 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 Depois desse banho maravilhoso, paramos aqui no Café na Varanda, um restaurante que a gente sempre frequenta quando estamos aqui em pilões. Já eu acho que é a quarta vez que a gente veio. Inclusive a gente veio uma semana atrás, quando a gente estava a caminho de bananeiras. Então, vou deixar aí as imagens da semana passada, para vocês conhecerem o lugar. Música Olha esse banquete. Música Galinha no molho, com macaxeira, feijãozinho, salada, arroz. Música 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 Estamos indo no histórico Engenho Baixa Verde, que fica em Serraria. Ele fica bem no meio do caminho, entre pilões e bananeiras. Então, a gente deixou para visitar esse engenho, nesse tempo que a gente está aqui, em pilões. Mas agora, aqui, bem na saídinha de pilões, no começo da estrada para Serraria, tem outro grande casarão, que eu achei super bonito. É um casarão amarelo e azul, que foi comprado, e em breve vai virar um condomínio ao seu redor. Mas o casarão é tombado e, obviamente, vai ser mantido. Estamos parando aqui na sombrinha para dar uma olhada. Música Estamos agora no antigo engenho Boa Fé, um dos vários engenhos do século XIX que existem aqui na região do Brejo Paraibano. Esse engenho pertenceu à família do Amando Cunha, um influente político aqui do estado. E aqui, essa casa já recebeu vários nomes da área política, mas também recebeu o Luiz Gonzaga, o grande músico e forrozeiro, já ficou hospedado aqui durante alguns eventos na cidade de pilões. E esse engenho agora foi vendido por uma construtora que vai fazer um condomínio. Inclusive, já está loteado, já está todo organizado aqui as áreas das construções das casas. Mas, obviamente, o casarão vai ser mantido, afinal, ele é tombado como patrimônio histórico. Música 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 Esse é um dos complexos mais importantes da história arquitetônica rural colonial no Nordeste Brasileiro. É uma construção de 1883 e pertenceu a Joaquim Miranda de Nisim Spindola. Música Música Tem que degustar a rapadura que é produzida aqui. Eles também fazem cachaça e café. Mas acabou tudo no final de semana, senão eu ia comprar um café atravesado. Música 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 Eita, eita, que nosso vídeo aqui por pilões está chegando ao fim. Belíssimos dias a gente passou aqui no Sítio Estelar. Só agradecer essa linda parceria, viu? Agora, para fechar com chave de ouro, vamos subir lá em cima do mirante do cruzeiro, aquele que a gente só viu de baixo, que foi lindo pra caramba também. Mas a gente quer fechar esse vídeo mostrando ele por cima. Música Olha, o acesso realmente não é fácil, não tem nenhum tipo de sinalização. A gente passou pela rua que dava acesso e passou direto, perdemos aí umas meia hora. Mas acabamos de encontrar a ruazinha, que é uma ruazinha bem roots, viu? A gente está botando esse carro à prova, porque o carro não é feito pra isso, esse daqui, né? Esse carro é bem baixinho. E a rua é bem esburacada, cheia de desnível, né? Bem ruim mesmo. Mas eu acho que agora estamos no caminho certo, a caminho da Pedra do Cruzeiro. Caramba, essa pedra é difícil de chegar. Bem mais longe do que a gente imaginava, é um acesso bem mais difícil, assim. Realmente não tem nenhum tipo de sinalização. Você tem que ir perguntando. A gente já perguntou umas três pessoas. Mas vamos que vamos. Vai valer a pena que a vista ali é linda. Estamos chegando. Rali dos sertões, viu? Espero que a gente esteja todo errado. Sejam bem-vindos ao Maior Rapel da Paraíba. Olha aí, Pedra do Cruzeiro. Chegando finalmente. Chegando finalmente, galera. Estamos na Pedra do Cruzeiro, que fica aqui em Pilões, logo entre o município de Cuitegi e Pilãozinho, o lugar onde está o maior rapel da Paraíba, com mais de 200 metros de altura. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E agora estamos bem na frente do cruzeiro mesmo E da capelinha que foi construída por volta de 1980 E assim como aquele outro cruzeiro que a gente mostrou no vídeo de bananeiras Aqui também foi por causa de uma promessa Ele conseguiu alcançar o que queria E em pagamento, em retribuição Ele veio aqui construir essa capelinha E esse cruzeiro E assim como lá em bananeiras Num visual absurdo Olha isso aqui, bicho Caramba! O pôr do sol daqui deve ser lindo demais Pôr do sol e o nascer do sol Estamos a 440 metros de altura Não é tão mais alto do que os lugares que a gente estava Mas tem esse vale aqui embaixo que dá esse visual espetacular E eles têm várias opções de rapel Tem rapel de 25 metros Tem rapel de 100 metros, de 200 metros Tem várias opções Inclusive um rapel que a chegada é dentro da água Com cavernas, com cachoeira Então é um parque natural aqui Com várias trilhas Que realmente é um lugar bem diferenciado E pouca gente conhece Infelizmente não é tão bem explorado Mas eu conversei com o pessoal aqui Que está trabalhando duro E querendo incentivo e apoio Para tornar esse lugar Um atrativo turístico De esporte, de aventura Porque é realmente um lugar excepcional E poucas pessoas acham Que a Paraíba tem lugares assim Então venha conhecer O maior rapel da Paraíba é aqui Agora sim o vídeo está acabando de verdade Subi aqui no Mirante do Cruzeiro Foi para fechar com chave de ouro Espero que tenham curtido Esse giro que a gente deu por pilões Apesar de ser um lugar pouco conhecido Tem muita coisa para fazer Tem muitos atrativos Como esse aqui Que a gente está conhecendo hoje Então venham desbravar O Brejo Paraibano E por favor, né Vou pedir para você dar aquela curtida Comentar, compartilhar E ajudar o nosso canal a crescer Isso aí ajuda a gente para caramba Então, até a próxima galera Tchau 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 Tchau